MÚSICA 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 E tal passou a se sentir total No seu sonho de metal E tal passou a se sentir total No seu sonho Os paralamas de sucesso E tentar tocar na capital Tô passando na sua rua Não fica apaixonadinha Tô passando na sua rua Não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha Quer subir na minha motinha?